Belo Horizonte, Rodrigo Cabral, bom dia meu querido amigo, como vai? Aquela covinha picada, hein? Bom dia, Silvio Luiz. Beleza, aquele franguinho a molho pardo. Estamos na expectativa, está quase na hora, não é não? Silvio, posso te fazer uma pergunta? Pode aumentar o som do estúdio aqui para ouvir o Rodrigo, por favor? Faça. Posso te fazer uma pergunta, Silvio? Evidente que sim. Você acha que mistério ganha jogo? Mistério? Rapaz, se mistério ganhasse jogo, o time do Fantasma era campeão do mundo. Pois é, a Argentina está indo por esse lado, aliás, desde que chegou aqui à região metropolitana de Belo Horizonte, na cidade de Vespasiano, mais precisamente, onde fica o centro de treinamento do Atlético, a cidade do Galo. A Argentina faz nesse momento aqui mais um treino secreto, fechado, ninguém pode entrar, ninguém pode acompanhar, a imprensa fica toda do lado de fora. É a tática da Argentina, desde que chegou aqui ao Brasil, desde que chegou a Belo Horizonte. Só teve aquele treino aberto ao público, que é obrigado pela FIFA, foi lá no Independência logo no segundo dia, e depois treinos fechados. Quando abre para a imprensa só pode registrar 15 minutinhos, ontem foi assim, depois da classificação contra a Holanda, e agora, 10 da manhã, começou um treino secreto, o último aqui em Belo Horizonte, na concentração na cidade do Galo, e ninguém pode acompanhar, o Sabela está com todo mundo trancado lá dentro, num dos campos, fazendo o apronto para enfrentar a Alemanha. Fica a expectativa para alguma mudança no time, ele nunca avisa também se vai mudar, se vai mexer no time, o Gago cumpriu suspensão, pode voltar. Tem a expectativa do Di Maria, que se machucou na partida contra a Bélgica, uma contratura na coxa. Ontem deu alguns piques, correu um pouco em volta do gramado, acompanhado de preparador físico e fisioterapeuta, ele tem esperança de jogar, quem sabe, todo mundo acredita que é um pouco difícil, mas fica essa expectativa toda. E no mais, uma tranquilidade muito grande por aqui, olha, vamos mostrar. Alguns jornalistas aqui de plantão, mas ninguém pode entrar. Torcedores, nós vimos dois por aqui, como está tudo fechado, jogador não dá as caras, ao contrário dos alemães. Então, ninguém nem está vindo por aqui e a Argentina fazendo o seu último treino amanhã, 11 da manhã, o voo para o Rio de Janeiro para a final contra a Alemanha, que eliminou a Argentina nas duas últimas Copas. Em 2006 e 2010, a Argentina foi eliminada pela Alemanha nas quartas de final. Silvio Luiz. Vejam os senhores aqui que, ao contrário da Alemanha, que é totalmente descontraída, não quer saber, vai para a praia, vai para o shopping, passeia, a Argentina se fecha. Dentro da sua sabedoria, rapidamente, você acha qual o sistema que lhe agrada mais, tranca ou abre? Os dois sistemas deram absolutamente certo, de acordo com a cultura de cada povo. Os alemães devieram o seu procedimento, deu absolutamente certo, porque vão disputar o título. Os argentinos também, nunca abriram o treino, mistério para eles, funciona e como funciona, tanto assim que às quatro horas do domingo vão disputar o título mundial.